As inscrições para o 56º Prêmio Motorista e Motociclista Padrão de Minas Gerais promovido pela Polícia Civil por meio do DETRAN-MG já estão abertas. A ficha de inscrição e a relação dos documentos já estão disponíveis no site www.detramg.gov.br. O prazo para inscrição termina no dia 26 de agosto. A premiação tem como objetivo homenagear condutores que tenham se destacado por boas práticas e bons exemplos na direção dos veículos. Para participar do concurso, os motoristas devem ter no mínimo 5 anos de habilitação nas categorias A, B, C, D ou E. Cada participante poderá se inscrever apenas em um tipo de categoria. Caso contrário, será desclassificado. A premiação será realizada no dia 22 de setembro, às 14h, em local a ser definido. Dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, mostram que a variação de preços de planos de saúde chega a 66% entre os estados, considerando a média de preços mais baixa e a mais alta. A agência tomou como base os valores do ano de 2015 dos planos na faixa de 44 a 48 anos. O levantamento também mostra que o reajuste médio por mudança de faixa etária, ao se completar 34 anos, apresenta menor variação média, 10,5%. Enquanto o reajuste para beneficiário, que completa 59 anos, apresenta maior variação média, 43,6%. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, apontou queda de 5,4% nos estoques privados de café do Brasil em 31 de março de 2016, ante o mesmo período de 2015, para 13,59 milhões de sacas e 60 quilos, segundo o relatório publicado. Do total apurado, no levantamento realizado antes do início da colheita deste ano, no maior produtor e exportador global, 12,47 milhões de sacas se referem ao café arábica, 1,12 milhão de sacas de robusta. Os estoques de Arábia registrados pela Conab em Minas Gerais correspondem a 76% dos estoques privados desta variedade no Brasil. O número de mortos e feridos e acidentes com motos mais que triplicou no país entre 2002 e 2013. Os dados são do Estudo Retrato da Segurança Viária no Brasil. Das 43.075 mortes no trânsito ocorridas no Brasil em 2013, 12.040, 28%, foram motociclistas ou passageiros de motos. Mais de três vezes os mortos de 2002, quando 3.773 perderam a vida. Já o número de feridos e acidentes com motos quadruplicou no período, de 21.692 para 88.682. Para feridos, considerou-se aqueles que necessitaram de mais de 24 horas de internação.